Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascoza e agora nós vamos para a terceira questão da prova de Cabo Frio do ano de 2021 da Banca IBAM. É uma questão que fala sobre doença de Riga-Fed. Vem comigo! Pessoal, o que diz essa questão? A doença de Riga-Fed é uma condição neonatal que aparece classicamente entre a primeira semana e o primeiro ano de vida e tem como sítio mais comumente envolvido a superfície. E tínhamos aqui de alternativas. A. Dorsal posterior da língua B. Ventral posterior da língua C. Dorsal anterior da língua E D. Ventral anterior da língua Meus queridos, não esquece do like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal para que eu possa continuar esse trabalho com vocês. Ative o sininho para receber a notificação de novas resoluções de questões e vamos resolver essa questão. A gente tem que lembrar que doença de Riga-Fed é uma ulceração traumática na língua mais comum em recém-nascidos geralmente associada a dentes natais e neonatais. Lembrando que dente natal é aquele que a criança já nasce com ele e dente neonatal é aquele que vai erupcionar nos primeiros 30 dias de vida. Então prestem atenção aqui. O dente natal ou o dente neonatal é que vai provocar essa ulceração traumática na língua geralmente durante o ato da amamentação. E a questão queria saber qual a região afetada com mais frequência. A literatura fala pra gente que a doença de Riga-Fed pode acontecer tanto na região ventral da língua quanto na região dorsal da língua. Sempre na região anterior, tá pessoal? Porque tá associada aos incisivos anteriores, nunca na região posterior. Então doença de Riga-Fed é na região anterior da língua. E aí a literatura fala que pode ser na ventral ou na dorsal. Só recordando aqui porque teve gente que errou a questão por causa desse pequeno detalhe. Região ventral da língua é voltada pro assoalho. Região dorsal da língua é voltada para o pálato. Quando a doença de Riga-Fed acontece na região ventral da língua, ela está associada a um trauma provocado pelos incisivos inferiores. Geralmente durante o ato da amamentação. Porque durante a amamentação, a criança fica com a língua abaixo do peito da mãe e ela vai fazer aquele movimento de ordenha para retirar o leite do peito da mãe e vai raspando essa língua no dente natal ou neonatal que está ali na arcada inferior. Isso vai acabar causando aquela ulceração traumática embaixo da língua. Quando a doença de Riga-Fed acontece no dorso da língua, ela está relacionada aos incisivos superiores. Pessoal, a literatura fala que é muito raro acontecer no dorso da língua. Eu não consegui achar nenhuma imagem para trazer para vocês. E é muito mais comum a ocorrência da doença de Riga-Fed na região ventral da língua, na parte da língua voltada ali para o acionário. Quando a gente volta para a nossa questão, ele quer saber onde a doença de Riga-Fed acontece com mais frequência. Se a gente soubesse, se a gente lembrasse que a doença de Riga-Fed está associada a uma ulceração traumática devido aos incisivos anteriores, não poderia ser na região posterior. E aí a gente já consegue eliminar a alternativa A e a alternativa B. A gente tinha que decidir se era a região dorsal ou região ventral. Como a literatura fala para a gente que a maior ocorrência é devido à ulceração traumática causada pelos incisivos inferiores, a gente tem a região ventral anterior da língua como sítio mais comumente envolvido pela doença de Riga-Fed. Espero que vocês tenham acertado essa questão, que vocês tenham relembrado esse assunto. Agradeço mais uma vez a sua companhia aqui comigo e nos vemos numa próxima questão. Tchau! Tchau!